Bom, nós estamos aqui diante de mais de uma cica revoluta, tá? Pelo jeito, já cheguei aqui encontrando uma semente Essa semente aqui, ela está muito pequena, mas ela Ela está pesada Vamos encontrar mais alguma Tem semente, pessoal, que você vai encontrar formato diferente, tá? Mas que seja graúda, tá? Se tem graúda, ela Ela germina, tá? Só não pode colher ela A semente miúda, tá? A semente miúda, ela não germina, tá bom, gente? Essa daqui, ela não tem formiga, tá? Essa daqui ela não tem formiga, então onde tem formiga Tem que ter muito cuidado, por causa de cobras, mas cobra Ela não suporta essa região aqui, tá bom? Tá bom, gente? Então tá aí Mais uma vez, tá? É um vídeo de uma planta cica Que eu colhi uma semente dela Tá bom? Então nós vamos ver o próximo vídeo pra vocês, tá? Essa semente aqui, pessoal Ó, eu vou mostrar pra vocês Ela ainda, ela está meia branca, tá? Quando ela está meia branca assim É melhor você não fazer a coleta da mesma, tá bom? Porque senão ela não germina, tá bom? Aí então, mais uma vez, no próximo vídeo Continua me descrevendo Dando lá com o nosso canal Nunca perca a esperança Dos seus objetivos Corra atrás E foque O seu alvo Um forte abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo pra vocês Tchau